E assim quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vem, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor mentir, que não seja imortal, pois do que é chama, mas que seja infinito quanto dura. E aí Vem El A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe